aprenda a fazer receita da puxadinha de carne e porco vou mostrar para vocês puxadinha, picadinha mas o nome é receita do puxadinha mas aí só tem a carne e porco é a de carne e porco, puxadinha de carne e porco tá vendo aqui no grill aí você esquenta o grill bem como vocês estão vendo aqui tá em quatro, cinco aí você vai virando ela puxadinha daqui um já dá para comer olha como é que você você faz a puxadinha a receita da puxadinha carne e porco aí o que acontece vai virar vou gravar aqui aí como é que mais a puxadinha receita é com que não é com é é com vinagrete de tomate cebola de 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 folha Não é com cebola comprada não Pode também Mas colocar lá na puxadinha Lá na puxadinha pode Mas eu estou falando aqui A respeito do vinagrete De tomatinho Tomatinho, cereja, né? Você faz o vinagrete Amerão Aqui, ó Alho e folha Não é de cabeça Esse alho aqui Está cheio de alho É alho e folha Você só come a folha O que você faz? Você coloca pimenta Coloca pimenta também no tempero E coloca também pimenta aqui E vinagre aqui, ó Aí deixa Depois a mulher vai Vai sapecar Cadê a carne de porco? A carne de porco Parou de fazer Aí a mulher Está aí Essa é a puxadinha A mulher está terminando de fazer Que eu estou gravando aqui, né? Puxadinha É receita É receita Como é que você faz? Aí você coloca Você pode ver que tem alho aqui, ó Você pode ver que tem alho aqui Muito alho Tem muito alho Tem alho aqui, ó Tem muito alho aqui, né? Aí você coloca alho Coloca Coloca pimenta Aqui, pimenta aqui Com vinagre Faz o tempero Faz o tempero direitinho, né? Aqui, ó A mulher está aqui Com um pernil de frango Aqui para assar também Passar também, né? É galizé Galizé É galizé Galizé O cara O hélio O hélio lá Fala É galizé Galizé É galizé, cara O hélio É galizé Aqui é carne galizé Lá da chácara, tá? Da chácara Então, tá aqui A puxadinha verdadeira É feita com isso aqui, ó Tá? Com vinagrete De tomate e cereja, tá? E aqui é minha, minha, minha Olha Olha Eu moro aqui, convivo aqui, ó Olha lá Gravei lá na piscina agora Vocês vão ver o próximo vídeo agora, tá? Olha lá Então, tá aqui Mora